O Parque Puticabana está fechado há três anos. Os equipamentos náuticos foram destruídos, as piscinas estão abandonadas, o muro de contenção caiu e toda a área do parque está impossibilitada de uso. Esta manhã, o governador Wilson Martins assinou a ordem de serviço para iniciar uma reforma no parque. O governo vai investir 5 milhões e 600 mil reais. O novo projeto da Puticabana muda a paisagem e até a arquitetura do parque ambiental. Saem os parques náuticos, as piscinas de ondas e entram quadras esportivas, pistas de cooper, de skate e ainda acessibilidade a pessoas com alguma dificuldade de locomoção. O novo parque Puticabana deve ficar pronto em 180 dias. Pelo menos este foi o prazo dado pela construtora à Secretaria de Infraestrutura. De acordo com o governo, as mudanças no projeto de arquitetura foram necessárias para que a manutenção da Puticabana possa ser realizada sem nenhum tipo de dificuldade. A maquete eletrônica mostra como ficará a nova Puticabana, que terá oito quadras esportivas, além de pistas de cooper e praças. A área verde passa de 6 mil para 10 mil metros quadrados. É uma área bonita, segura para a população vir com sua família no final de semana, passar aqui ou vir praticar seu exercício físico, porque hoje a saúde é fundamental. As pessoas estão mais preocupadas com a saúde. E o exercício físico faz parte da saúde melhor. É um parque para todas as classes e para todas as idades. Então eu acho que não poderia ter um presente de Natal mais bonito e mais apetitoso do que a nova Puticabana para a nossa querida Teresina. Em convenções nós tivemos uma rodada já este mês, vamos ter novas conversas. Nós acreditamos que até quarta-feira, amanhã, até amanhã, nós encontramos uma saída definitiva para o encaminhamento das obras do centro de convenção. E nós já estamos trabalhando. Já encomendei ao secretário de turismo, Silvio Leite, que ele pudesse dar uma conhecida e a alguns centros de eventos, grandes centros de eventos, dos mais modernos, que se adaptam a encontros e reuniões nos próprios auditórios, que podem ser para 600, para 800, para 1.000, para 1.200, para 1.500 pessoas. E ele está hoje, exatamente neste momento, visitando o estado de Santa Catarina, com um arquiteto que o acompanha. E nós já decidimos, nós vamos construir um projeto e iniciar aí, com fé em Deus, até o final deste ano, começo de 2013, de um novo centro de eventos em Teresina.